E essa foi a história dos três porquinhos Você até dormiu, você até não dormiu Eu não acredito que você não dormiu, isso te acontece Essa história acontece pra você Quantas vezes os três porquinhos É um porquinho, dois porquinhos, três porquinhos É toda hora de sair um porquinho E eu não quero saber se um porquinho Encostou minha avocada Está dormindo casado Você não me deixa dormir Eu tenho que ficar contando a história toda, 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 toda hora pra você É a história pra dormir, é a história É os três porquinhos É a vida de uma dormida É a coluna, é a puta de um porquinho Você não me deixa dormir Vai dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir, vai dormir Essa não vai dormir Vai dormir Você quer amanhã e senta supleta a puta Você quer amanhã Eu vou te compreender, você é um porquinho Você é um porquinho Vai dormir, boa Eu só vou te compreender pra você dormir Toma, um, dois, três, três, três Porque não, você dorme, você não dorme Você é um porra Você é um porra Ou de eu Que que quer viver com isso Você não consegue dormir Eu já contei um monte de histórias Essas pinhas dos três porquinhos Esses três porquinhos já viraram nove porquinhos De tanto que eu conto pra você histórias de um porquinho É um que construiu uma casa dela da puta Que eu não sei o que que é Aí chegou um lobo Que eu não sei na hora Que eu sou de um lobo Que queria destruir um porquinho Eu já falei pra você Que no final de um histórias de porquinhos Você é moleque Moleque É moleque, vai dormir Se você não dorme, vai dormir Ah, vai dormir Ah, você não vai dormir Você não vai dormir Se eu fiz uma régua Não vai dormir Tô fixa Você vai dormir Você vai dormir Eu não aguento mais Olha Você não fala nada O quê? Por quê? Você vai dormir Eu não quero saber Você não consegue dormir O problema é o fim É meu, eu tô moleque É meu Você é um perda Merda Eu já cansei De falar pra você Você quer colocar um livro Livro Toda hora Lendo, lendo, lendo Não Você tá pensando Que eu moro numa biblioteca Biblioteca Ah O quê? O quê? Ou olha Você é um postinho Postinho Você trabalha um postinho Ah, você não sabe agora O que que é um postinho Você vai apanhar a janela Ó Você vai apanhar a janela Você quer apanhar a janela Então cala sua boca Cala a boca Acorda Cala só É, eu não quero ver um piu Um piu Piu Ah, então você vem Você vai apanhar É piu E blá 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 e a panela chulipa que a chanela cantou a chanela vai cantar você quer que a chanela canta mais vezes? ou tem que fazer um teste de dormir teste de onde eu não dormi teste de lixo vai não sei quantos dias que eu não dormi fazer um moleque se eu fizer uma régua se eu fizer uma régua se eu fizer um teste de dormir o que? mas o pedido porquinho você quer saber o que aconteceu? porquinho porquinho ele construiu uma casa construiu outra casa o terceiro porquinho construiu uma casa construiu uma casa de tijolo o lobo não conseguiu o lobo não conseguiu assoprou 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 não conseguiu derrubar a boa da casinha porquinho eu não falei pra você mas você fica chorando por causa do porquinho você vai apanhar com gosto você vai chorar também com gosto eu só quero que você torne o que? o que? você fica com a sua boca abaixa o tom fecha o olho vai fecha o olho ah você não vai fecha o olho não tá susto em mim agora ok vai que eu vou chier eu vou chier sua cara de papel vai que eu vou chier sua cara de papel vai 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 oh precisou 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 eu não quero mais a minha boca desculpa 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 eu só contei uma história pra você quantas vezes me vai que? talvez aconteça a história do porquinho toda hora que acaba com a história do porquinho você quer que eu só conto a história do porquinho de novo de novo de novo de novo de novo ou que você vai entrar no rio vai entrar no rio então você já apanha o desceita apanha o desceita acabei de bater é essa sinta aqui se vai apanhar com de novo que eu não aguento mais eu apanhar o seu desceita aqui ó a sinta vai acabar vai cantar sinta você também já apanha a tinela a ginela cantou a ginela cantou no canto cantou no canto Então tá, você quer apanhar mais? Quer apanhar? Quer apanhar? Quer apanhar? Quer apanhar? É uma coisa mais Você é o estupendável, insupendável do casco Caceta Você fez sua boca pra falar de mim Você não fala de mim Você tá vendo sua unha? É só um cachorro Você tá vendo? Eu vou te arraigar Eu vou te arraigar Eu vou te arraigar sua cara Você vai dormir, eu vou te arraigar Eu vou te arraigar com ninguém São postinhas É postinhas Não pode nada fazer o moleque Toma dame de novo Vai tomar dame Lá do meu Lá do seu filho Não sei se eu não sei Vai tomar dame Vai, eu vou te arraigar sua cara É tudo mesmo T prontos Eu tacava uma bolinha na sua cara Sai vai dormir que eu vou tacar uma bolinha na sua cara Irei Eu vou tacar uma bolinha na sua cara Eu não aguento mais Não, todo dia você quer que eu te falasse alguma coisa pra mim Eu vou te bater Eu vou te bater Eu vou te bater Eu prometo que eu vou te bater na sua cara Você vai te bater na minha cor Você tá duvidando, moleque, que eu tô te bater na sua cara agora Você tá duvidando Se você não dormir por bem Você vai dormir por mal Você vai dormir por mal Você pensa que eu não sei o que você fez aqui na minha cor Você tirou a minha unha Porque você queria dormir Você queria ficar coisando na sua boca Ok Calma 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 Você me deixa nervosa Me deixa Olha o que que eu tô escondendo porque eu não vou falar com você Todo dia isso O que? Eu vou bater na sua cara Eu vou dar na sua cara, moleque Você não valeu nada Ok O que que você vai falar pra ele lá? Que ele veio aqui falar pra mim Que você não consegue dormir porque eu não parei de falar Como que eu não paro de falar se você não pediu pra falar Você quer que eu conte a história por retinho Dos três porquinhos E eu sempre falei pra você que eu não quero saber o que que acontece com os três porquinhos Ok Presta atenção Presta atenção Presta atenção O que que eu vou falar com você? Presta atenção 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 Ok Ok O que que eu vou dar na sua cara Você vai fazer isso de cara assim Ok Se gostou de apelhar a cara Se gostou Se gostou de apelhar a cara Assim se vai dormir Você tem vergonha na sua cara O que? Não, não, não Não tem que ser Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis Não, não, não tem que ser O que? Não, 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 não Fez o olho, fez o olho agora Fez o olho que senão tu vai apanhar Vai apanhar de cinta Cinta A chenela Eu vou dar na sua cara Eu vou dar o suco na sua cara Eu vou bater na sua cara Eu vou arranhar a sua cara Eu vou fazer tudo o que você vai fazer Ok Você vai dormir, vai Ah, você vai dormir Agora você vai dormir Depois que você vai dormir Você vai dormir Ei, sou postina Você é postina Eu fiz uma rapariga Fiz uma rapariga O que? O que é rapariga? Eu sou rapariga Não, porque você é meu filho Você não é meu filho? Eu vim aqui Mas eu não aguento mais você Eu não aguento mais você Não aguento mais você Eu vou embora E você vai dormir Ok Ok E você vai dormir agora Vai, 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 vai E tchau E aí 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 E aí